Estou ao lado do outro ano comercial, ao Arthur Filho, ele que fez a locução muito bem na 28ª Festa do Pião de Goiadeiro da cidade de Vicínia e encerrou com chave de ouro. Parabéns! Olha, muito obrigado, eu que agradeço, é importante demais ter pessoas como vocês acompanhando o nosso trabalho, valorizando o rodeio de um modo geral, a gente só tem que agradecer. E Vicínia recebeu a gente muito bem, com muito carinho, nossa gratidão a toda a equipe da organização, pessoal da Prefeitura Municipal, muito obrigado mesmo pelo carinho que recebeu toda a equipe aqui do rodeio. E estivemos nessas quatro noites trabalhando aqui. Então, saia a palavra do outro corpo comercial, ele que é expert do acento. Deus abençoe, muito obrigado. Eu que agradeço, um forte abraço e parabéns pelo trabalho de vocês. Levo um abraço para a sua família, para a sua cidade, para toda a família, todo o pessoal daqui de Vicínia. Muito obrigado, carinho enorme também com a Vicínia, e a Vicínia já fica no nosso coração. Muito obrigado.